Abertura Isto hoje não correu muito bem. Problemas técnicos causaram-nos várias interrupções na nossa transmissão do debate sobre a freguesia da Ponte Rol. Os nossos candidatos a Presidentes de Junta da Freguesia, o Luís Silva pela CDU, o Pedro Vaza pela coligação PSD-CDS e o Helio Gomes pelo Grupo Cidadãos Juntos pela Ponte Rol, combinaram connosco e acordaram voltarmos a repetir o debate na próxima quarta-feira, dia 6 de setembro, pelas 21h30, em direto dos estúdios da RTVO. Pela parte que me toca e pela revista Festa, peço imensa desculpa, lamento imenso, sobretudo por toda esta gente que fez o favor de estar aqui connosco, a assistir, que gostava de ouvir um pouco mais sobre aquilo que pensam os candidatos, vão poder fazê-lo na próxima quarta-feira. Lamentando esse facto, quem nos esteve a acompanhar e a tentar acompanhar, quer pelo meu, quer pelo Facebook, quer pelo Youtube, pedimos as nossas desculpas. Lamentamos, os meios técnicos são assim, fizemos tudo o melhor possível, na quarta-feira tudo vai correr bem. Até quarta-feira, muito obrigado, muito obrigado ao Pedro Vaza, muito obrigado Luís Silva, muito obrigado Helio Gomes. Até quarta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho